Nesse conteúdo, vamos entender um pouco o que significa juntada de petição e de manifestação num processo judicial. Vamos entender um pouco o que significa aqui, na realidade, uma manifestação, uma defesa em um ato processual. Bom, a juntada de petição e de manifestação é um procedimento fundamental no âmbito de um processo judicial. Trata-se de um documento escrito, apresentado pelas partes ou representante legal, com o objetivo de trazer novos elementos, argumentos ou esclarecimentos ao processo em curso. Isso significa que nessa manifestação processual, que pode ser na Justiça ou pode ser no Conselho de Recursos da Previdência, quando você entra com um processo recursal, você deve se manifestar à sua defesa, dizendo o motivo que você não aceita ou não do NSS, por exemplo. Apresentando mais provas ou argumentos suficientes para que o Conselho de Recursos possa mudar o histórico vindo do INSS. O não. Certo? O que é uma juntada de petição através de uma manifestação de uma das partes? A juntada de petição e de manifestação é um ato processual que permite as partes envolvidas em um processo judicial trazerem novas informações, alegações, argumentos relevantes para o desempenho da demanda judicial. Esse tipo de petição tem como objetivo contribuir para a construção da argumentação das partes, fornecer esclarecimentos, adicionar ou responder questionamentos apresentada durante o andamento do processo. A importância da juntada de petição e de manifestação... Bom, qual é essa importância? A juntada de petição e de manifestação desempenha um papel fundamental num processo judicial, pois permite que uma das partes expressa os seus pontos de vista, apresentando novos fatos, novos elementos que possam influenciar na decisão do juiz. É oportunidade para complementar os argumentos ou uma argumentação e rebater pontos levantados por partes adversas. No caso, se for uma ação recursal, INSS. Se for uma ação judicial, aí o que o advogado está alegando referente à decisão do INSS, é se dando um não a esse requerente que alega ter direito a esse benefício que ele está buscando. Certo? Além disso, a juntada de petição e de manifestação também contribui para a transparência em um amplo contraditório, garantindo que todas as partes tenham oportunidade de se manifestarem sobre os elementos trazidos ao processo. Bom, como elaborar esse processo? Tem aí algumas organizações necessárias, certo? Antes de redigir a petição de manifestação, é essencial ter um conhecimento aprofundado sobre o processo, suas fases, seus argumentos apresentados pelas partes e provas já juntadas. Isso permitirá que você faça uma contribuição relevante e estratégica referente ao processo. Certo? A estrutura de uma petição de forma clara e objetiva, utilizando títulos e parágrafos para facilitar a compreensão, apresentem fatos de maneira sequencial e organizem os seus argumentos de forma lógica. Certo? Para dar andamento a essa petição, evite divagações desnecessárias, informações que não contribuem, que não agregam ao processo. Seja direto ao ponto, resumindo os principais argumentos de forma clara e concisa. Utilize uma linguagem técnica adequada ao contexto jurídico, mas evite termos muito complexos que possam dificultar a compreensão do juiz na hora da análise, para ter uma decisão deste processo. Certo? Ao trazer novos elementos ou rebater as alegações, busque embasar ou embasamento legal e jurisprudencial. Apresente doutrinas, leis, súmulas, casos semelhantes que possam sustentar seus argumentos e reforçar a sua posição diante da sua defesa, da sua manifestação. Se necessário, cite provas que serão anexadas à petição, como documentos, laudos, pareceres técnicos, entre outros. Certifique-se de que as provas sejam relevantes para um ponto em que está sendo discutido em seu processo. É as partes importantes, como deve proceder aí uma petição, certo? Petição de manifestação em defesa de um ato processual, seja ele na justiça ou seja ele no Conselho de Recursos da Previdência Social. Quando o INSS nega um benefício, certo? E você precisa recorrer da decisão do INSS. Apresente sempre a sua manifestação, a sua defesa e mais provas se assim você tiver. Um grande abraço, muito obrigada e até lá.